Agora é lei, metade das vagas das universidades federais será reservada para alunos de escolas públicas, negros e índios. A partir do ano que vem, microchip em veículos vai facilitar a fiscalização no trânsito. E mais número de mortes nas estradas durante o feriadão cai 20%. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa a nona semana nacional de ciência e tecnologia. O tema deste ano é sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Semana Mundial de Alimentação reúne especialistas em Brasília que discutem escolhas saudáveis para a nutrição. Consumo consciente. Iniciativas sustentáveis querem mudar os padrões de produção e consumo dos brasileiros. O meio ambiente pede e agradece. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Entrou em vigor nesta segunda-feira o decreto que regulamenta a lei de cotas que reserva metade das vagas de universidades federais para alunos de escolas públicas, negros e índios. Em até quatro anos, as novas regras vão ser implementadas gradualmente. E as seleções que acontecem este ano já vão ter que garantir mais de 12% das vagas para os alunos cotistas. A lei vai ser colocada em prática de forma progressiva até 2016, mas já vale para quem vai prestar o vestibular ou fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste ano. As universidades públicas e institutos técnicos federais vão reservar já para o ano que vem 12,5% das vagas em cada curso e turno para alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino. Nos próximos quatro anos, a meta é chegar a 50% dessas vagas. Quando estiver completamente implantado, o sistema vai funcionar assim. O curso de medicina da Universidade de Brasília, por exemplo, oferece 100 vagas. Metade das vagas vai ser disputada por qualquer estudante que tenha concluído o ensino médio. A outra metade, 50 vagas, vai ser reservada para alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino. 25 dessas 50 vagas vão ficar separadas para estudantes com renda de até um salário mínimo e meio por mês para cada pessoa da família. As outras, 25 para quem recebe mais do que esse valor. Haverá uma porcentagem a ser dividida entre pardos, negros e indígenas a partir do censo do IBGE. Os alunos das escolas públicas vão se autodeclarar se são pretos, pardos ou indígenas, como é, por sinal, no censo demográfico do Brasil. E as cotas serão feitas pelo percentual em que pretos, pardos e indígenas de cada um dos estados da federação. A lei de cotas vai valer por 10 anos, ou seja, até 2022, quando os efeitos dela vão ser analisados pelo governo. Cada universidade vai ter um comitê para acompanhar e avaliar a implementação da lei. E esse comitê vai ser formado por representantes do governo, da própria universidade e dos estudantes. Caso dos alunos que apresentarem algum tipo de defasagem, as universidades vão poder realizar cursos de qualificação. Quando ele entrar na universidade, ele vai ter ou um tutor, um professor, um aluno de pós-graduação que vai acompanhá-lo, que vai tirar as dúvidas, que vai buscar corrigir essa defasagem, ou inclusive em outras universidades tem um curso de nivelamento. Ele, além do curso que ele faz, ele tem que fazer um curso especial para que ele tenha condições de acompanhar todas as matérias. Não basta simplesmente colocar na universidade. Nós temos que garantir que eles saiam em boas condições. E hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que, além da lei de cotas, o programa Universidade para Todos, o ProUni e o Enem também estão ajudando os estudantes mais carentes a fazer uma faculdade. Ela também parabenizou os professores pelo dia do professor. Pelo ProUni, os estudantes recebem uma bolsa de estudo, que pode ser integral ou parcial. Para você ter uma ideia, hoje 1 milhão e 100 mil estudantes já foram beneficiados pelo ProUni. Para ter acesso ao ProUni, o estudante também precisa ter um bom desempenho no Enem. E a renda familiar não pode passar de três salários mínimos por pessoa. Com o Enem, nós estamos democratizando o acesso às universidades, sem abrir mão do mérito e do esforço de cada aluno. E eu queria aproveitar esse dia 15 de outubro, dia do professor, para mandar um abraço para os professores de todo o país. A vitória de cada aluno também é de vocês, professores, que ajudam a melhorar a educação a cada dia. Durante essa semana, todos os estados realizam conferências locais de desenvolvimento regional. O encontro nacional deve ser em fevereiro, aqui em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes sobre essas conferências. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O objetivo principal da conferência é discutir e reformular a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Quem explica para a gente está ao meu lado é a Adriana Alves, diretora do Departamento de Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional. Quem pode participar dessas conferências? Toda a sociedade dos estados. O processo de conferência é um processo que está acontecendo em três etapas. A primeira etapa é a etapa estadual. Nós realizamos essas conferências dos 27 estados da federação. Falta apenas o estado do Pará, que ocorrerá essa semana. Então, toda a sociedade do estado do Pará pode participar da conferência. E a partir daí, no final do processo da conferência estadual, é realizado um processo de eleição de delegados. E aí os diversos segmentos da sociedade são representados de uma forma proporcional. Então, sociedade civil, setor público, setor empresarial e representantes de instituições de pesquisa e ensino, eles têm assento e vagas garantidas nesse processo de conferência. Qual que é o balanço até agora? Quais são as principais propostas apresentadas? Bom, as propostas, elas são muito variadas, né? Foram apresentadas propostas até o momento de 26 estados. Elas enfatizam, há um ponto comum, que é a necessidade de criação de um fundo específico para o financiamento do desenvolvimento regional. Há propostas que enfatizam também um critério mais equânime de distribuição dos recursos de investimentos em infraestrutura, em educação, em ciência e tecnologia. Então, em síntese, essas são as propostas comuns nos diversos estados que foram apresentadas. Qual que é a expectativa para a conferência nacional? De lá devem sair novas políticas públicas? Sim. O objetivo dessa conferência é reformular a política nacional do desenvolvimento regional. Essa política, ela existe no Brasil desde 2007, mas de lá para cá, ela ainda não conseguiu reforçar, ela não conseguiu ser uma política fortalecida em termos de respeitar o pacto federativo, em termos de conseguir um consenso político em torno do tema desenvolvimento regional. Por isso, a necessidade de reformular essa política. Então, as expectativas em relação a essa conferência é que, de fato, nós consigamos ter, ao final do processo, um rol de princípios e diretrizes que ajudem a construir um projeto de lei da nova política que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional até abril de 2013. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as conferências regionais devem ser realizadas até 19 de outubro e a conferência nacional vai ser realizada aqui em Brasília em fevereiro. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E durante o feriadão, o número de mortes causadas por acidentes de trânsito caiu 20% em relação ao último feriado da Independência. Em 7 de setembro, foram 117 mortes contra 94 no último fim de semana. O número de feridos também caiu. Durante a operação, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 86 mil veículos. Mais de 18 mil foram multados. E a partir do ano que vem, os veículos zero quilômetro vão começar a ser identificados por um chip que vai armazenar informações como placa, ano e modelo. Além de facilitar o controle do trânsito, a nova tecnologia vai ajudar a localizar um carro que tenha sido furtado. Já está pronta a tecnologia que vai permitir a implantação do chip nos veículos que circulam no país a partir de janeiro de 2013. Esse sistema automático vai armazenar informações como a placa e a categoria do carro. Com cerca de um milímetro quadrado, vai ser colocado no parabrisa. Antenas espalhadas pelas ruas e rodovias vão captar o sinal emitido pelo chip. O SINIAVE, o Sistema Nacional de Identificação Veicular, ele é objetivo identificar com mais eficiência os veículos que estão em situação irregular. Roubo de cargas, roubo de veículos, veículos com busca e apreensão, veículos que estejam com licenciamento vencido ou veículos que tenham alguma irregularidade de alguma forma possam ser identificados de uma forma mais eficaz pelos agentes em trabalho nas rodovias. A previsão do Denatran é que a nova tecnologia seja implantada aos poucos, até junho de 2014. O cronograma de implantação, que tipo de veículo, qual será a prioridade de emplacamento de veículos, vai depender da estratégia de cada estado. Cada estado tem uma realidade de frota diferente que tem que ser observada. Então, de janeiro de 2013 a junho de 2014 tem que ser concluída o emplacamento de toda a frota. Novas empresas de produção de softwares e serviços de informação, as startups, vão receber apoio para investimento. O programa Startup Brasil, criado hoje, vai investir 40 milhões de reais em projetos ligados à produção de softwares. Os recursos fazem parte do montante de 500 milhões de reais do Plano Nacional para Desenvolvimento desse tipo de tecnologia até 2015. Nesse ano, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. O evento, que acontece desde 2004, movimenta estudantes, professores e pesquisadores em todo o país. Em 2011, foram 16 mil atividades em 654 municípios. Ritmo acelerado, os trabalhadores dão um toque final à estrutura do evento. A Corrida Contra o Tempo é para receber os milhares de visitantes que vão passar pela nona edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Montamos todos os equipamentos, agora a gente está nos testes e nos finalmentes para poder esperar o público que está chegando para o evento. Quem for à feira vai contar com uma facilidade. Os diferentes temas são indicados por esses sinalizadores, que devem ajudar na localização dos estandes. Na sessão água, por exemplo, está o espaço da Itaipu Binacional. A empresa participa da semana pela primeira vez e espera surpreender. Dentro da Itaipu a gente tem um parque tecnológico, que tem tudo a ver com essa feira, então a gente vai trazer alguns elementos aqui para mostrar para o pessoal, experiências, a molecada vai poder brincar, vai poder fazer experiência, vai poder ver o polo astronômico, alguns elementos aí do polo astronômico. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Até domingo estão previstas para acontecer aqui mais de mil atividades ligadas à ciência e à tecnologia. E a programação não se restringe apenas à Brasília. Quem mora em outras regiões do país também vai poder saber um pouco mais sobre sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Cada vez, vamos dizer assim, se difunde mais no seio da sociedade brasileira. Então a expectativa é que cada vez a gente tenha melhores resultados nessa linha de mostrar para a sociedade quão importante é a ciência para a sua vida, para o seu cotidiano. É, e por falar em sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza, estreia hoje aqui na NBR a série Etanol Sem Fronteira. A série, que é uma produção da Petrobras, mostra como o biocombustível etanol é produzido desde a plantação e colheita da cana-de-açúcar até a venda do álcool nos postos. Hoje, o primeiro episódio mostra o plantio da cana-de-açúcar. O programa Etanol Sem Fronteira será exibido de segunda a sábado, sempre às 8h15 da noite. Todos os detalhes estão em www.ebcserviços.ebc.com.br barra tvnbr. E hoje é dia do consumo consciente. Iniciativas sustentáveis querem mudar os padrões de produção e consumo dos brasileiros. O consumo sustentável é aquele que privilegia o que é durável e não o descartável. A busca pela sustentabilidade no setor produtivo e varejista é uma tendência no país. Há seis meses, esse supermercado passou a disponibilizar caixas aos clientes para colocar as compras. E com isso, conseguiu reduzir em 40% o gasto com sacolas plásticas. Se todos nós conscientizássemos, o planeta estaria melhor. Deixar de usar essas embalagens que ficam no ambiente. Usar caixinha, caixinha é tão prática também, né? O desafio de pensar seriamente na necessidade de reciclar e adotar um novo estilo de vida com padrão de consumo consciente são tarefas não só do governo, mas de toda a sociedade. A gente tanto vai conversar com o consumidor na ponta, como a gente vai conversar com a indústria para que eles reduzam o impacto da produção. O meio ambiente pede e agradece. E falando em alimentação, o encontro discute questões ligadas à nutrição, como obesidade, uso de agrotóxicos e alimentos processados. O seminário faz parte das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que é amanhã. Muitas pessoas fazem a primeira refeição do dia assim, em pé, no balcão de uma padaria. Entre tanta tentação, os campeões dos pedidos do café da manhã são o misto quente e o pão com ovo. Nem o suco da caixinha é natural. O resultado é a ingestão de poucas fibras e frutas. E a desculpa mais comum para comer fora é a falta de tempo, aliada à praticidade. A gente ama correria o dia inteiro. Aí, na hora que acorda, não dá tempo, a gente vem para a padaria. É mais prático, é mais rápido e, sei lá, tem mais coisa gostosa. Eu geralmente costumo fazer isso quando eu estou atrasada ou não deu para tomar café em casa, tive que sair correndo, aí eu faço o meu compromisso e depois venho na padaria para tomar café, para ser mais rápido. As chamadas comidas rápidas também têm sido opção em outras refeições do dia. Em lanchonetes de todo o país, é comum ver hambúrgueres com refrigerantes comprados de dentro de um carro, tomando o lugar de refeições completas e saudáveis. O importante da alimentação saudável é que a alimentação ajuda muito na prevenção de doenças, das doenças crônicas não transmissíveis, de um possível câncer. Então, a alimentação saudável precisa, no caso, ser completa. O que é em carboidratos, em impídios, em proteínas, em fibras também, muito bom também para evitar a questão da constipação, que é a prisão de ventre, o indivíduo. E é isso, a alimentação saudável, quanto mais colorida, como a gente fala, melhor é para o indivíduo. Na Semana Mundial de Alimentação, o consumo de gorduras, sódio e açúcares são temas de um encontro promovido pela Fiocruz em Brasília. Até sexta-feira, especialistas debatem assuntos como obesidade, desnutrição, uso de agrotóxicos, alimentos funcionais e o papel dos profissionais na promoção da alimentação saudável. A gente tem hoje várias opções saudáveis e algumas que não são saudáveis. Eu acho que isso nós já conhecemos muito bem. O limiar é por que ainda fazemos escolhas que não são boas para a nossa vida. Esse aqui é o grande limite. Não faltam opções de alimentação saudável nos 13 restaurantes populares do Distrito Federal. De segunda a sábado, são servidas 40 mil refeições diárias a R$ 1,00 cada. O cardápio é elaborado por nutricionistas e a comida preparada no mesmo dia em que vai ser servida. A alimentação saudável deve englobar todos os nutrientes importantes para a saúde. Carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, fibra, água. Então, incluir todos esses nutrientes num cardápio saudável e saboroso para estimular as pessoas a se alimentarem com gosto e toda a quantidade que ela necessita para o dia. Montar um prato com todos os nutrientes necessários para uma alimentação saudável é preocupação dos funcionários deste restaurante popular, que servem em média 2.200 refeições por dia. E as pessoas aqui não vêm atraídas somente pelo preço baixo. Quem forma fila quer comer bem. Pode ver que está lotado, né? E sempre é assim, porque tem tudo que precisa. Tem a salada, tem a farofinha, tem a carne, tem o arroz, tudo que necessita está aqui. Então, a gente está sempre aqui. Quase todos os dias a gente vem. Eu gosto de vir aqui porque é organizado, sabe? As coisas são bem limpas, tem nutricionista e eu gosto bastante. Cada dia é um cardápio diferente, uma comida... E sempre o tempero é muito bom. E a partir de hoje está proibida a pesca dos camarões rosa, branco e sete barbas na fronteira da Guiana Francesa com o Brasil até a divisa dos estados do Piauí e Ceará. É o chamado período do defeso, que só termina no dia 15 de fevereiro e garante a reprodução das espécies. Os pescadores artesanais recebem uma ajuda em dinheiro durante a época em que a pesca fica proibida. A Receita Federal acredita hoje às restituições do quinto lote do imposto de renda. Mais de um milhão e meio de contribuintes vão receber um montante de que totaliza quase um bilhão e meio de reais. Estão incluídos nesse lote mais oito mil contribuintes beneficiados pelo Estatuto do Idoso de 2003. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Os municípios têm até o fim deste mês para informar o número de crianças de até 4 anos matriculadas em creches públicas que recebem o Bolsa Família. Os dados são necessários para o repasse dos recursos extras do programa Brasil Carinhoso. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Escarpim. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esses recursos extras vão servir, por exemplo, para comprar fraldas e brinquedos para as crianças de 0 a 4 anos que estão matriculadas em creches públicas ou conveniadas. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Rogério da Veiga, que é da Secretaria de Superação da Extrema Pobreza. Boa noite, Rogério. Fala para a gente como as prefeituras devem fazer para informar o número de alunos que recebem o Bolsa Família. As prefeituras devem acessar o site cimec.mec.gov.br e informar para cada creche de seu município o número de crianças matriculadas que são do Bolsa Família. Esse sistema já vai ter lá uma lista com as creches do seu município, bastando você informar a quantidade dos beneficiários do Bolsa Família. E a partir de quando essas creches vão receber essa renda extra? Esses recursos são repassados em aproximadamente um mês após a análise do Ministério da Educação dos dados. Municípios que informaram no início do processo, por exemplo, já receberam esses recursos e já estão podendo contar com eles em sua rede municipal. Esse recurso só vai ser utilizado com as crianças que recebem o Bolsa Família ou vai se estender para as outras crianças também? Este recurso é para todas as crianças matriculadas em creches do município. O Bolsa Família, as crianças do Bolsa Família foram utilizadas apenas para a gente calcular o valor desse repasse e como um incentivo para que os municípios atendam este público, que é o público prioritário do Brasil sem miséria. Obrigada pelas informações. Renata? Patrícia, obrigada pelas informações. Para ajudar as pessoas a resolverem conflitos de maneira pacífica numa comunidade ou até mesmo em uma escola, existe o programa Justiça Comunitária, que está fazendo 12 anos. Hoje, 14 estados e o Distrito Federal contam com este serviço, que já atendeu mais de 60 mil pessoas. Há dois anos, Cássia procurou a Justiça Comunitária para solucionar um conflito familiar às visitas do pai do filho dela. O problema foi solucionado, graças a Deus. Hoje está... melhorou 100%, está tudo muito modificado. Agora, depois de ter o problema solucionado, ela decidiu também se tornar uma agente do programa Justiça Comunitária. Foi importante para mim ter participado deste processo. Então, algo que eu achava que era muito impossível de acontecer, que era eu ter uma aproximação do pai do meu filho, se o meu problema foi... teve resolução, por que não o problema das outras pessoas também não ter essa resolução? O programa foi criado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal há 12 anos e permite que pessoas da própria comunidade sejam mediadores de conflitos. O trabalho evita a chegada de novos processos ao judiciário. O tipo de processo geralmente envolve questões familiares. Então, problemas de separação, problemas de divórcio, problemas de alimentos, também questões envolvendo briga de vizinhos. Então, isso é muito comum. E, às vezes, uma questão ou outra enviando o direito do consumidor. Isso é muito bom, porque as partes chegam a um acordo. Então, o papel do mediador é facilitar esse acordo. Com isso, se evita que o processo vá à justiça. E, o mais importante, as partes chegam à solução. Atualmente, existem no país 64 núcleos de justiça comunitária. 14 estados e o Distrito Federal são beneficiados pelo programa. Nos últimos quatro anos, o investimento do Ministério da Justiça foi de 23 milhões de reais. E o importante é que é uma ideia tão boa que observadores de outros países querem plantar. Então, já vieram observadores da Espanha, de Portugal, do Uruguai e da Argentina que gostaram muito dessa ideia e querem levar para os seus países. Em todo o país, mais de 60 mil pessoas já foram atendidas. Nesta segunda-feira, o núcleo de Ceilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília, ganhou 56 novos agentes credenciados. Eles passaram por um curso de formação que durou três meses. Todo o trabalho é feito por voluntários, como esse estudante de Direito. Como é que é o seu trabalho? Quantas vezes por semana, quantas horas por semana que você participa do programa? Dois dias na semana e o tempo que for necessário, desde que nós consigamos solucionar o conflito. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri